Então vamos conversar sobre a E-Lam Esse título parece ser exagerado, a capa do vídeo você talvez ache que seja exagerado Não, esse vídeo não é um vídeo de meme de 1º de abril Inclusive eu tava planejando fazer, mas acabou surgindo essa urgência que é fazer esse vídeo Por que eu tô falando que esse vídeo foi uma urgência, tá? Bom, a gente tá no banner agora do Hayato Hayato Aydra, bonitão, tá? Hayato parece um personagem interessante, parece um personagem bom Porém, tem uma E-Lam chegando E a E-Lam é um personagem que, olha, se sair do jeito que tá aparecendo, que tá no beta, né? Não tiver modificação, não tiver nenhum nerf Ela vai sair bem forte Bem forte, gente E eu não gosto de hypar muito os personagens assim, antes deles saírem Eu gosto sempre, não, eu espero ela sair e tal, pra ter uma noção Mas tudo indica que ela vai sair bem forte E, da forma como tá os números da E-Lam atualmente É muito difícil eu parar e chegar e recomendar um Hayato O Hayato é forte, o Hayato é bom Porém, perto da E-Lam Não tem como eu recomendar ele, tá? E por quê? Vamos conversar sobre a E-Lam Tem dois pontos principais dela que chamam bastante atenção Primeiro é a segunda passiva A segunda passiva dela é um aumento de dano que tem duas restrições A primeira restrição é, tem que tá com o Supremo Ativo, né? Tranquilo, você vai querer tá com o Supremo Ativo dela o tempo todo Então aqui é uma restrição, porém não é uma restrição tão restritiva assim, né? E a segunda restrição é que esse bônus de dano dela só atinge, né? Só afeta o personagem Ativo Que é o principal personagem, normalmente, né? Numa rotação, o principal personagem que você quer que aumente o dano, tá? Então não é tão problemático assim também, tá? Então tem essas duas restrições Com essas duas restrições de lado, a gente tem o Buff dela O Buff dela é um aumento de dano Começa em 1%, vai aumentando em 3.5 por segundo Até 50% no total Isso aqui dá em média, durante a duração do Supremo dela Um aumento de dano de cerca de 32% Em média, né? Começa abaixo, depois fica em alto E em média ali tem um aumento de dano em 32% Se a gente pegar um outro personagem Também tem esse estilo, né? De aumentar o dano Pra ativar o aumento de dano dele A condição é fazer reação elemental, né? Com o Redemoinho, tá? Então é uma condição bem diferente da Elan Porém o aumento de dano é extremamente parecido, tá? Então se a gente pegar aqui Então vamos lá Deixa eu aplicar um Hydrozinho aqui no bicho Fiquei um Hydro Fiz a reação Peguei o aumento de dano, né? Então se a gente abrir aqui o meu próprio Kazurra Ele vai estar com um bônus de Hydro aqui, ó 37,7% 38% basicamente Meu Kazurra tá full proficiência Tá 90% Com arma aqui, tipo de ferro Todas as peças de proficiência Então meu Kazurra tá full buildado, né? Full buildado, full montado Então ele tá dando um aumento de dano aqui De 38% A Elan em média Como eu mostrei pra vocês Dá um aumento de dano de 32% Então quase no nível do Kazurra Porém Tem duas diferenças aí Que a gente tem que levar muito em consideração Em relação ao buff da Elan Comparado com o buff do Kazurra O buff do Kazurra, primeiro Tá limitado a fazer as reações limitais Com a Nemo, né? Então às vezes você consegue Buffar um, no máximo Dois elementos Quando você planeja certinho Numa rotação, né? Então se você tem vários Personais de vários elementos Diferentes num time Pode ser difícil de você pegar esse buff E dar esse buff pra todo mundo No time, né? Uma vantagem que o Kazurra tem É pro Seranemo Ele tem o 7 aqui Que tira a recense elemental Porém, mais uma vez Tira a recense elemental Vai só de um elemento só Não afeta todos os elementos no time, né? Uma vantagem Que a Elan tem É o seguinte O aumento de dano dela Não é aumento de dano elemental É aumento de dano Ponto final Então assim Esse aumento de dano Por não ser Não precisar De uma reação elemental Com a Redemoinho Quer dizer que você consegue Aumentar dano anel Dano gel E dano físico São 3 tipos de dano Que o Kazurra Não consegue aumentar De jeito nenhum Não consegue tirar resistência Ele é basicamente inútil, né? A Elan não Ela também é útil Pra ela Já é um ponto Que já chama muita atenção Pra Elan Tá? Eu queria chamar atenção Aqui pra vocês E agora vamos pro segundo ponto O segundo ponto da Elan Que chama muita atenção Pra ela É o Supremo dela O Supremo dela Funciona de forma Parecidíssima Com o Supremo Do Shinkyu O que já chama Atenção pra caramba Porque o Shinkyu É absurdo, né? Pra fazer reação Principalmente com o Pyro E aí se vocês verem aqui A única diferença Do Supremo dela Assim que chama mais atenção É que ela tem um dano inicial Na hora que usa o Supremo O Shinkyu não tem, né? Ele meio que dá um empurrão Pra trás e tal Mas não tem um dano inicial Assim No caso dela Ela tem um dano inicial Que chama atenção, né? Que tem uns 12% do HP dela E aí o dano contínuo dela O dano contínuo São três ataques O que já chama Muita atenção Porque três ataques É o suficiente No ICD padrão Na forma como O Genshin Aplica elementos, né? Você tem o primeiro elemento Aplicado A cada três hits Você tem três hits No Supremo Então tem garantido Que você vai aplicar sim Uma Fazer uma aplicação Hydro Ali e tal Que é muito importante Pra você fazer as reações Uma aplicação Hydro Por segundo Você só precisa desencadear Dando um ataque normal É basicamente O mesmo requisito Que o Shinkyu, tá? Chega a ser engraçado Porque é basicamente A mesma coisa É o Shinkyu cinco estrelas Ela O dano É um dano Que escala com vida E ela é uma personagem Que tem vida pra caramba, tá? Inclusive a primeira constelação dela A primeira passiva dela Aumenta a vida, tá? E você vai querer aumentar A vida dela bastante Porque o dano dela Toda escala com vida E ela tem bastante vida Pra um cinco estrelas, né? Cinco estrelas já tem mais vida Normalmente E ela já tem bastante vida Pra um cinco estrelas Então Fazendo as contas aqui Rapidinho Só pra vocês terem noção Do dano que ela vai dar Com o Supremo Então eu fiz as contas aqui Numa Elan buildada Humilde, tá? Totalmente acessível Então tá aqui ela Com HP máximo dela Nível 90 14K 450 Lembrando que Personagens que escalam Com HP e defesa Você provavelmente Vai querer sempre Botar no nível 90 É... HP por cento Eu botei aqui Um aumento de 120, tá? Você provavelmente Vai querer colocar No cálice No cálice não No cálice não Na ampulheta No cálice talvez Mas na ampulheta Com certeza Na ampulheta Você vai querer botar Uma ampulheta de HP por cento Ela tem a passiva lei Que aumenta o HP por cento Você vai botar o HP por cento Nos substatos de artefatos Então aqui eu coloquei 120K 120 no HP por cento Total dela O HP flat Eu botei até pouco Porque a flor Já dá pra você De graça 4.750 Então o max Você pegou 450 ali Extra nos artefatos Então o HP total Dela ficou 36K E 800 Tá? Eu acho que isso aqui Tá bem acessível Supremo nível 8 Então se você coroar Vai ficar mais forte ainda E aí o dano dela Tá batendo 8.600 Com o bônus de dano Que ela vai receber Eu botei só ela Sem ninguém bufando Então tem o bônus de dano Hydro Pelo cálice E o bônus de dano Do set do selo Pra quem tá na dúvida Qual o set que ela vai usar Muito provavelmente Você vai querer usar O set do selo Em filação Por dois motivos O set do selo Vai dar recarga Que ela vai precisar E o set do selo Vai dar aumento de dano Do supremo Que é a principal Fonte de dano dela Então tá aí O set do selo É mais um motivo Pra você farmar Aquele domínio Então dano dela Eu botei aqui O dano de taxa média Que você vai poder critar Ou não vai poder critar Por cima desse dano Botei níveis bem baixos Se vocês olharem aqui Taxa de 60 E dano crítico 130 Então dá aumento médio Aqui de 0,78 Dano total 30k Tirando a essência Aqui dos inimigos Que diminuiu o dano total Que você vai dar Então você tem um dano Aqui por segundo dela Com as aplicações Das espadinhas dela De 16k 570 É muito dano Pra um personagem Que tá fora do campo Aplicando o idol E aumentando o dano Dos personagens em campo Ao mesmo tempo Ela faz isso tudo E ainda dá dano Fora do campo Ela não precisa estar em campo Pra dar dano Você pegar um albedo O albedo fica batendo Uns 12k 15k E o albedo só faz isso Só dá o dano Nada além disso E o pessoal já gosta do albedo Ela não Ela faz outras coisas Além de só dar dano O que é É absurda Absurda É A gente tem que ver ainda Como vai ser a aplicação Hydro Essa vai ser suficiente Pra fazer o vaporizar Mas é muito bom Muito bom Muito bom mesmo Dá pra brincar Fazer coisa pra caramba Única limitação dela É Primeira A gente tem aí Um single target O que Beleza Tipo A maioria dos desafios Difíceis são desafios Contra bosses E contra bosses Ela vai ser absurda É mais fácil de usar Que o kazuha Pra aproveitar o buff Linda demais Linda demais Dando single target Absurdo Fora do campo Talvez Um dos mais fortes Fora do campo E o outro problema dela Além de não ter o dano em área É a recarga Nesse exemplo aqui Eu considerei Você usando O arco de favônios Então aqui Por isso que ela está Com o bônus do selo Aqui bem forte E aí o arco de favônios Vai resolver o problema Da recarga dela Você vai ter Vai ter a recarga Do arco de favônios Mais 20% de recarga Do set do selo Aí você tem um pouquinho De recarga ali No substato Dos artefatos Você consegue chegar Nos 200% fácil Então Essa é a Yelan E por esse motivo Que eu estou com muita dificuldade Em recomendar o Ayato E por isso que eu vim aqui Trazer esse vídeo O mais rápido possível Para vocês Para quem está com dúvida Vou no Ayato Ou não vou no Ayato Olha Em nível de poder No jogo Caso você queira Ir full atrás do meta É muito difícil Recomendar o Ayato O Ayato está se destacando Em times com o Eletro Se você gosta muito De Hydro com o Eletro Eu vejo Consigo ver Um argumento Para você ir atrás do Ayato Em relação ao nível de poder Mas agora Com a Yelan chegando É muito difícil Recomendar o Ayato Muito difícil Tirando esse caso específico É muito difícil Recomendar o Ayato Vamos ver Como é que ela vai Se demonstrar Vamos ver se vai sair Mais vazamentos de gameplay Talvez eu mude de opinião Mas minha opinião De cara É essa E eu queria trazer para você Porque vai que você gasta Suas gemas aí No Ayato E depois se arrependa Porque você perca a Yelan No futuro Porque ela está parecendo Op E eu não uso Essa palavra de graça Quem me conhece Aqui no canal Enfim gente Rovester Sangue E aí